Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vocês vão estar aprendendo a fazer um bolinho, um salgadinho de frango com pão de forma, certo? Isso na massa, recheado com bacon e com queijo, tá certo? Aqui tudo! Se gostaram do vídeo já deixa aquele like para fortalecer a família. Se caiu de paraquedas já se inscreve no canal e ativa o sininho. Então rapaziada, os ingredientes para a nossa receita de hoje, do nosso salgadinho, vão ser um pacote de pão, certo? Um quilo de filé de peito, que pode ser usado também em carne moída. É verdade. Certo? Hoje a gente vai fazer com o frango. Na nossa receita a gente vai fazer com bacon e queijo, queijo de sua preferência. Nesse nosso caso vai ser queijo cheddar. Tempero e sal a gosto. O nosso palitinho, para poder fazer o salgadinho ficar bonitinho. Ovo e farinha de rosca para empanar antes de fritar, certo? Então rapaziada, estamos aqui. No nosso caso, do nosso multiprocessador, ele é meio pequeno. Então a nossa receita a gente está fazendo duas vezes, tá certo? Então já trituramos metade do pão. Como vocês podem ver aqui, ficou uma farinha muito gostosa. E agora a gente vai triturar outra metade do pão, tá certo? Exatamente igual a outra farinha, como vocês podem ver, bem triturada, certo? Agora vamos estar adicionando o frango. Tá certo? Então rapazes, agora nós vamos adicionar metade do nosso frango, certo? Estamos fazendo a receita por partes. Então metade do nosso frango. Se fosse carne, metade da nossa carne, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vai ser no olho. Empolgante! É mais ou menos isso. Certo? Vamos colocar também os nossos temperos, né? Nesse caso a gente vai botar um sal completo, um tempero completo aqui. Você pode botar sal branco, conforme você achar melhor, tá certo? Vamos botar orégano. Um pouquinho de orégano, tá certo? E um pouquinho de páprica picante. Muito cuidado, rapaziada. Que o nome picante não é só nome. Tá certo? Vamos voltar a bater. Tá bom. A gente vai bater até se tornar uma massa homogênea. Essa é a consistência da nossa massa, senhoras e senhores. É uma massa como se fosse uma massa de coxinha, uma massa, né? Essa é a consistência. A gente vai tentar ir batendo mais um pouquinho. Quanto mais a gente bater, mais homogênea ela vai ficar. Tá certo? Então, rapaziada, começamos na nossa modelagem aqui. Vocês podem fazer diretamente somente isso, certo? Colocar no palitinho. Já vai ficar extremamente gostoso. Só que a gente resolveu, como a gente sobrou um trocadinho, a gente conseguiu na promoção o bacon e o queijo. É verdade. A gente resolveu fazer recheado. Então, a gente vai botar um pouquinho de queijo, um pouquinho de bacon, certo? Palitinho no meio. Fecha. E daí, rapaziada, aí vocês tem que deixar a imaginação. Porque a modelagem, né? Se vocês forem vender, a modelagem tem que ficar extremamente top. Mas como aqui é só para os irmãos e para os amigos, daí pode ficar feio que eles vão gostar de comer igual. E aí, quanto mais bonitinho vocês deixar para vender, melhor, né? Pega aquele preço, né? E é isso. Em seguida, a gente volta para fritar os nossos palitinhos, tá ok? Olá, rapaziada. Vamos fritar o nosso sargado, ó. Nossa, a frigideira acaba em cinco. Então tá tranquilo. Vamos fritar. E voltamos para ver como ficou. De brinde para o próximo vídeo, olha o que a gente tem do lado aqui, ó. Um omelete gourmet. Esse é o meu irmão que vai fazer para a gente no próximo vídeo. Beleza, rapaziada?